Música Bem vindos a mais o Chapé do Presto No programa de hoje eu vou falar sobre Mob Dick É o terceiro volume da coleção do Pipoca e Nanquim, da editora Pipoca e Nanquim E eles estão lançando essa adaptação do Mob Dick do Raymond Melville Um clássico da literatura do século XIX Um clássico americano da literatura mundial do século XIX Mas uma adaptação do francês Chabotet Ele fez no 2014 e foi lançado em dois volumes originalmente E aqui o Pipoca e Nanquim juntou os dois num volume só É uma edição super legal Tipo, eles... A equipe do Pipoca e Nanquim Quem acompanha vídeo, eu não vou apresentar eles mais uma vez Já apresentei no Espadas e Bruxas Mas é uma equipe que trabalha com quadrinhos Eles são fãs, eles se transformaram em editores E agora eles têm sua própria editora Então, cada um dos três O Alexandre Calari, o Bruno Zago e o Daniel Lopes Eles têm características diferentes E eles conseguem abarcar quadrinhos diferentes Para trazer para a coleção deles Para a coleção da editora deles Para o acervo Dessa vez é uma publicação europeia Que fez bastante sucesso Na Europa Uma ótima adaptação Realmente, eu acabei de ler Eu estou super na pilha Da revista Quem não conhece O Moby Dick é uma baleia É o demônio branco Que o capitão Ahab Fica perseguindo pelo mar Para se vingar Porque um dia ele atacou essa baleia Que é uma baleia enorme Uma cachalote enorme E acabou perdendo a perna Perdendo várias coisas Inclusive a própria dignidade E forçou ele a Caçar ela para o resto da vida É um livro bem grande Acho que é o último lançamento A última adaptação que foi feita Tradução, não é uma adaptação A última tradução foi lançada pela Cossack Naive Eu não tenho Mas é um livro enorme De umas 700 páginas E no século XIX Ele fez muito sucesso Pelas minúcias que o Hermon Meville Tinha em contar Como são os detalhes da vida marítima Como são os detalhes Das embarcações Os marujos Como que eles sobrevivem Naquele local Sem contar toda a parte psicológica Que é bem traduzida Aqui nessa Nessa adaptação em quadrinhos Xabotei por sua vez Como eu disse É um autor francês Ele nasceu nos anos 60 Se não me engano foi em 67 Então esse ano está fazendo 50 anos E ele tem uma produção bem interessante De quadrinhos Ganhando prêmios Inclusive o Angoulême E só que aqui no Brasil Nunca tinha sido publicado nada Desse autor Porque pelo menos Desde os anos 90 Tem várias obras Sendo lançadas Nesse mercado europeu E nessa obra Foi uma ótima escolha Porque consegue mostrar Toda a sua O poder desse Desse desenhista Roteirista Aqui algumas páginas Aqui algumas páginas O que o livro do Moby Dick Do Melville Ele é Descritivo E super Minucioso O que fez Um dos motivos Desse sucesso Aqui nesse quadrinho Toda essa descrição Todo esse dia a dia Essas Minúcias dos detalhes Eles Transparecem na arte O Xabotê Ele consegue Trazer esses detalhes Da vida no mar Para Para essa adaptação Em quadros Em desenhos Sem Sem carregar Nas caixas de texto Se eu não me engano Nem tem caixas de texto O que a gente vê de texto Aqui é simplesmente Em diálogos São vários diálogos Mas eles não são Cansativos Eles são Sempre Essenciais Quando Não precisa ter diálogo O diálogo não existe Mas a descrição Narrativa Descrição Pela arte Ela já Se mostra Por si só Então a gente tem Uma construção Do barco Como era Feito A A retirada Do óleo Da baleia Quero que A principal busca Desses baleeiros Tem um momento Aqui que eles estão Fazendo A lança Que vai matando O arpão Que vai matar A baleia Mostrando passo a passo O que eles usam Qual a melhor O melhor metal Como que se resfria Algumas coisas Ísticas Que vão servir Para compor Justamente Esse cenário Esse ambiente De opressão Que é A solidão Do mar O mar O oceano Ele Principalmente Nessa época Onde os barcos Não existia Sistema de radar Você se guiava Pelas estrelas Por bússolas Por astrolábios Então Você tinha Uma sensação De solidão E de nada Para todos os lados É o inferno Do isolamento Que agora Na ficção científica A gente trabalha Bastante A gente vê Bastante isso Mexendo com O espaço O espaço Ainda tem o lance Que não tem ar Então No mar Você ainda sobrevive Por um tempo Porque tem oxigênio No espaço Tem um pequeno porém Da falta de oxigênio Que te mata Com uma facilidade Ainda maior Além do frio E tal Mas o paralelo Do isolamento É o mesmo E o O Chabotê consegue Passar Isso nos seus quadros Os perigos do mar Tubarões Que cercam Ou sempre estão Acompanhando os barcos Porque Basicamente Essas Essas Baleeiras Eles trazem Comida de graça Para esses predadores Aqui uma outra cena Bem interessante Uma página dupla Sem quadro Sem diálogo nenhum Mas que representa Bastante A gente vai acompanhar Um personagem Que vai servir Principalmente Para ser o leitor Dentro da história Uma pessoa Que Conhece um pouco Sobre o mar Mas não sabe nada Sobre Como é viver Entre os baleeiros Ele vai Conhecer Um canibal Que vem de cabeças Que é o Kwekweng Kwekweng É alguma coisa assim Um indígena Que Eles vão acabar Fazendo amizade E vão procurar No porto Um barco Para Se filiar E começar a trabalhar Como um marujo Lá O barco Que eles acabam Fazendo parte É o barco Do capitão Ahab É um capitão Extremamente Respeitado Pelo menos Ele foi respeitado Numa época Agora ele é Mais temido Do que respeitado Um outro personagem Bastante importante É o Starbuck Que é O primeiro imediato Do barco E é meio que A voz da razão Que nunca é ouvida Pelo capitão Ahab Mas é a voz da razão Que tenta Toda hora Falar Que Aquele caminho Que eles estão tomando Não é o melhor Que eles O capitão Tem que esquecer De atacar Essa baleia Que ela é super perigosa Ela já se mostrou Uma baleia Assassina De vários barcos Que por um outro lado Ela está apenas Se protegendo Afinal Ela está sendo atacada Mas Enfim E O Starbuck É um cara Que está querendo Trazer o capitão De volta Para a realidade E levar ele De volta Para casa Simplesmente Mas Não é bem O que acontece O O Ahab Ele é uma Uma figura Que vai funcionar Como uma metáfora Da obsessão É um livro Sobre a obsessão A obsessão De alguém De alguém Que quer Que faz de tudo Para tentar Subverter o próprio destino Mas Quando o destino É uma força Da natureza É Essa subversão Essa batalha Pode ser uma batalha Perdida Desde o início Mas Sem Entrar em Spoilers Eu acho Que Quem nunca Leu Ou viu Nenhum filme São várias Adaptações Que foram feitas Sobre o Moby Dick Não Não vou estar aqui Para contar Esses detalhes Da trama Eu acho Que o principal Dentro da história É essa relação Humana Entre O homem E a natureza Essa relação De obsessão Obsessão De vingança Contra Um Um objeto Quase que inalcançável E os detalhes Da vida marítima Desses Dessas 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 Dentro Dessa Dentro desse Livro Como Originalmente Ele foi Escrito em duas Partes Foi lançado em duas Partes A gente tem a divisão Aqui A parte 1 E a parte 2 Essa aqui é a capa Do livro 2 A capa do livro 1 É essa Que está aqui atrás Mas é muito melhor Ler assim De uma forma Numa 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 tacada só Dentro de cada parte A gente vê Uma divisão Em vários capítulos Sempre Iniciados Por um Pequeno título E essa E um texto Que seria Trechos Do Do próprio Livro do Moby Dick Eles vão Sugerir algumas Coisas Que vão acontecer Ao longo do capítulo Ou Simplesmente Remeter A toda A ambientação Opressiva Que o mar Pode causar Mas que essa obsessão Que o capitão Tem pela baleia Também Também causa Nos seus próprios marujos Da adaptação Da adaptação Como eu disse É uma adaptação Bem interessante Todo aquele material Descritivo Ele se dilui No traço Do Chabotê Nos desenhos A descrição Está lá Mas ela está Já Traduzida Numa No desenho Uma das maiores Diferenças Talvez seja O nome desse personagem Que a gente vai Acompanhar O personagem Que eu Identifiquei Como sendo O personagem Do 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 leitor Que na verdade É o narrador Da história Do livro original Que é chamado De Eu esqueci o nome dele É o Ismael Eu esqueci o nome dele Simplesmente porque Uma das grandes diferenças É O livro Do Mabdik Ele começa Com Meu nome é Ismael E começa A contar a história O Quadrinho do Mabdik Você não sabe Quem é o nome desse Desse personagem Uma estratégia Também Para aproximar Ainda mais Do leitor Que pode Se Inspirar Ou pelo menos Se identificar Com Esse personagem Aleatório Só no final Na última página Que a gente vai saber Que o nome dele É Ismael Que é o nome do Do narrador Da história Do livro Apenas Essa pequena A edição Tem uma qualidade Muito legal Vamos pegar Mais uma vez Ele é até Meio pesado Capadura Aqui o papel É um papel Offset Gramatura Bem Bem Grossa Ela não Não Transparece Não deixa Transparência Você está lendo O quadrinho E não vê O que vem Na página Não tem aquele Vazamento Que algumas Edições Em branco e preto Ocorre Não poderia ter Porque o desenho Do Chabotê Ele é Baseado Nesse alto contraste Ele não usa cinza É preto e branco Para tudo Para as Para as pessoas Para o cenário Para os animais Que vão aparecer E é esse preto e branco Que vai Passar Seja para o dia Seja para a noite Ambiente claro Ambiente escuro Dentro ou fora do mar Que contribui ainda mais Para esse cenário O opressor Os Desenhos O traço dele também É bastante interessante Nesse detalhamento Que eu disse Os barcos O barco é bastante detalhado Mas os personagens Que vão No decorrer da história Eles vão Ficando cada vez mais Descabelados Com os olhos Estatelados E Praticamente A caminho Da mesma loucura Que o Que o capitão Se encontra Isso transparece Muito bem E uma outra E um outro detalhe Muito legal Que eu não queria mostrar Assim A Mob Dick Mesmo aparece No quarto final Da história O volume tem Duzentos e Cinquenta Duzentos e sessenta páginas Mais ou menos A Mob Dick vai aparecer Na página Duzentos Mas é uma baleia enorme Cheia de cicatrizes Você sente Essa cicatriz De batalha Que ela tem E os arpões Que ela Sobreviveu Eles estão Fincados na pele Dela ainda Mostrando Uma capacidade Uma força Ainda maior Nesse Nesse animal E dando Esse medo Do Do demônio branco Desse Monstro marinho Que é Praticamente Intransponível E o Chabotet Coloca isso De uma forma Muito legal O papel A escolha de papel Num Num tom de branco Muito branco Ressalta Esse alto Contraste De uma forma Muito boa Então Eu acredito Que foi uma ótima Escolha de papel Que Contribuiu bastante Para a visualização Do Do desenho Do Do autor Que mais A lombada Ela é arredondada Dá um Dá um ar Interessante Bonito Assim Não é comum Essa lombada Arredondada Para Para os quadrinhos Mesmo os quadrinhos De capa dura E É uma boa tradução Você Ele tem um envolvimento Bem interessante Ele consegue trabalhar Com uma adaptação De um texto De um texto clássico Eu não sei como era Se o Chabotet Já tinha adaptado O texto Do original Do século XIX Para uma coisa Mais contemporânea Um francês Mais contemporâneo Mas Fazendo uma comparação Entre a época Que foi escrita Moby Dick No século XIX E esse texto Traduzido É uma adaptação Que não fica Troncada Ela Contribui Para a fluidez Que o quadrinho Pressupõe E pede Que ele tenha Ainda que ele tenha Um texto Mais rebuscado Mais Mais quadrado Sem nenhuma gíria E tal Acho que é uma adaptação Boa sim Ele ajuda na leitura É mais um livro De grande pra caramba De 260 páginas Que eu li Super rápido Porque a leitura Pede Que seja Super rápido Você quer ver O que O que vem depois Na próxima página Não identifiquei Nenhum erro Assim de tradução Só teve um erro De digitação Lá no final Aqui no Depois da história Eles colocaram Um pequeno Uma pequena biografia Do Chabotei E do Melville E na biografia Do Melville Tem um erro De De digitação Na data De quando Ele começou A trabalhar Em navios E tal Tá em 1939 Na verdade em 1839 Pelo contexto Dá pra entender Você sabe Que foi um erro De digitação Que passou na revisão Mas é um erro Que eu só tô apontando aqui Pra caso o pessoal Do Pipaco e Nankin Veja Anotar Pra uma segunda edição Mas é um erro Irrelevante Dentro do Que não atrapalha em nada A leitura No geral Posso dizer Que a tradução Tá bem Bem interessante Bem legal E bem Bem dinâmica É um quadrinho Bem legal Acho que vale a pena Ter ele Na sua estante Ler Essa revista Não é só Pra ter na estante Pra guardar na estante Vale a pena Ler essa revista É um autor Que já deveria ter Aportado aqui No Brasil Faz tempo Mas Que até agora Não tinha acontecido Vamos ver se Mais obras Do Chabotê Aparecem aqui No Brasil É uma boa tradução É uma boa Qualidade gráfica Tanto Em papel Quanto design E tal Então Acho que vale a pena Procure Eu sei que As coisas do Pipaco e Nankin Pipaco e Nankin São exclusivas Da Da Amazon Mas tem a vantagem Que a Amazon Sempre tem promoção Então Se ele tiver Meio caro Por enquanto Coloca ele No seu carrinho De compras E espera Um cupom Ou uma promoção Que Que ajude A baratear ainda mais A capa dele É meio salgada É 120 reais Justificado Pela qualidade Gráfica E tal Mas Ficando esperto Nessas promoções Dá pra pegar Essa edição Bem Bem mais em conta Acho que vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham De Moby Dick Do livro Dessa adaptação Do Chabotê Dessas revistas Que o Pipaco e Nankin Tá Tá publicando Já tem Um quarto Um quarto Encadernado Que tá Tá pra sair É o Beasts Of Burden Rituais de Animais Que é um quadrinho Norte-americano Tembro é a data Prevista De lançamento Então Pelo que eu sei Eles vão lançar Uma vez Uma a cada Uma revista Por mês Nesse ano E no ano que vem Então Deve vir muita coisa boa Já Espadas e Bruxas Eu gostei bastante Que não Eu acabei não pegando Mob Dick Eu peguei Esse outro Beasts of Burden Eu vou pegar também E vamos ver O que mais Que eles estão Preparando pra gente Então É isso Curtam Assinem Comentem E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau